E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A fábrica de cretinos digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara... Ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também, é um pesquisador que publica, é um cientista, e ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Cara... Normalmente, o que que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem, isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita... Não tinha gráfica, não tinha nada... Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento? Então, beleza. Se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que eu replicar isso daqui a 20 anos? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguê, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... De uma forma como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha e esmiúça os dados para defender aquele ponto. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou tanta... Como ser um soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone e tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram. E as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo. Então é 15 segundos, videozinhos e tal. Que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora, eu peço para você que está assistindo agora, me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Ô Paquito, não minta, não minta. Deus é testemunha. Eu li um livro esse ano. Qual? Eu li Democracia, O Deus que Falhou, do Hans-Hermann Roup. Legal. Leni? Não li nenhum. Tá vendo? Não li nenhum. Chegou a dar uma folhada em alguns assim? Ah, em vários. Assim que peguei para... Ah, isso aqui eu preciso ler. Eu tenho um problema, cara. Eu compro mais livros do que eu consigo ler sempre. É, a quantidade de livros que a gente ganha aqui também... Não, cara, é absurdo. Aqui traz caixas e caixas de livros, cara. Vamos falar mais ou menos 50 livros? Por aí. Por mês? Por mês. Por que que manda um livro aqui? Para a gente divulgar. Ah, para divulgar. Não, o presente mesmo. Eu acho legal, eu falo que gosto de ficção científica, porra, vem uma caixa só de livros de ficção. Ah, pode crer. A galera manda, entendi. Manda muito livro, então eu não estou dando conta. Mas em troca de Jabá ou só manda mesmo? Não. Eu não tenho interação nenhuma de falar, mas a gente dá uma força. É, a gente já dá uma força para a galera. A gente dá uma força nos stories e tal. Que acha legal, né? Tipo, uma cara é autor de ficção científica, não tem chance de divulgar. Ele fala, pô, obrigado tal autor que mandou esse livro, mostra a capa, marca o cara, pelo menos é uma divulgação para o cara, entendeu? Legal, legal. E aí eu pergunto para vocês assim, ou você mesmo, quantos livros você leu? Eu com certeza diminuí a minha velocidade. E o que mais me espanta, que eu brigo com isso direto, é ter atenção a uma coisa só de cada vez. Porque você está assistindo jogo de futebol e você não consegue não ficar no Twitter acompanhando. Filme, cara, ou série, começa a ficar meio chata, o celular parece que o cara, vou dar uma... Só que aquela parte, ela faz parte do filme. Ela é mais lenta por um motivo, porque provavelmente vai vir um motivo de tensão. Exato. E se você perde esse momento, quando tiver um momento de tensão, você vai achar tudo igual. O filme... Então assim, a experiência de consumir o conteúdo está sendo afetada, porque a gente não consegue mais ter foco só em uma coisa. E eu estou brigando com isso literalmente, assim, porque eu sei o quanto aquele diretor, ou o cara que escreveu o livro, pensou em você ler pelo menos um capítulo inteiro antes de parar, entendeu? Exato, exato. Tem uma... E aí, a gente pode falar depois, vem a ideia de todo mundo achar que tem TDAH, né? Transforma o déficit de atenção. Depois a gente entra nesse tópico, eu acho que é importante. Pensa assim, o seu cérebro, ele tem um... Mas o que você falou é um paradoxo, né? A princípio. O quê? Tem mais informação acessível e a gente está ficando mais burro. É um paradoxo. Se tem mais informação, por que a gente fica mais burro? É porque isso está achatando? Ele dá a resposta para isso? Ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia de, primeiro, a seletividade ficou prejudicada, porque tem muita coisa. Então você tem uma dificuldade imensa, porque você tem um Kindle com dois mil livros ali dentro. Exato. Você tem quatro streaming que você tem que escolher um filme. Exato, cara. Você fica mais tempo escolhendo filme do que assistindo um negócio, cara. Não, já assisti Netflix, que você fica passando aqui. Cara, eu fico pistola, velho. Não, é real, cara. Comigo acontece pra caralho isso, velho. Eu e minha mulher, cara, a gente pede comida e, tipo, enquanto a comida está chegando, fala, vamos escolher um filme. Cara. A gente come, conversa e dorme. Cara, é, velho. Às vezes você até começa a falar, ah, não, esse não. É, porque parece que você está perdendo alguma coisa. É. Parece que, pô, eu estou perdendo aquele outro aqui. E aí vira um negócio ansiogênico. Se tivesse dois filmes que você ia na locadora lá em 95 pegar o negócio... E tiraram todos os lançamentos, tem aqueles três filmes. Cara, é aquilo ali. Os lançamentos já alugam, ah, só tem aqueles ali, meu, assiste de novo Jogos Mortais 2 pela nona vez, tá ligado? Então é, 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 essa, essa falta de... Não é isso aí, cara? É isso aí. Às vezes a gente fica procurando, procurando, procurando. A tarde, a sessão da tarde, Lagoa Azul. É, cara. Às vezes fica procurando, procurando e acaba assistindo um que você já viu. É, cara. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? É, velho. Acabo no Blade Runner. Você já viu o filme O Irlandês? Já, três horas. Cara, duvido você assistir esse filme, cara. Eu duvido você assistir esse filme. De uma vez só. Duvido você ter paciência e assistir. Ó, vou lançar um desafio. Assista e é um puta de um filme, cara. Porra. Porra, é um puta de um filme. Tem ó, Patino, os caras fodidos. Mostra eles envelhecendo, né? Toda a gente... Cara, e uma tecnologia que eles usaram. Ó, duvido você. Um desafio pra você aqui, ó. Assiste O Irlandês sem pegar no celular, velho. Exato. Três horas. Duvido. Eu duvido você fazer isso, cara. Escreva no comentário se você conseguiu aí. Eu duvido você conseguir. E não minta pra nós, que a gente sabe. Comenta aqui, cara, se você assistiu O Irlandês. Acho que tem na Netflix. Então, isso que você falou é um dos motivos, né? De ter muita opção. E antigamente tinha uma televisão, um jornal que filtrava as informações. Fala, ó, o que você precisa saber tá aqui. Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso a informação em dois dias que um idoso de 1.800 em meia vida, velho. É. Em dois dias, tá ligado? Como é que a cara ia saber o que tava acontecendo? Não tinha veículo de informação. E tem uma inteligência artificial, um algoritmo de oferecer outras coisas pra criança, pra gente também, que ela assiste um conteúdo, o algoritmo entende que ela pode gostar desse. Daqui a pouco a criança tava gostando de Patrulha Canina, já tá assistindo um outro. Daqui a pouco tá em Lucas Neto, tá em não sei o quê. E ela vai passando de um pro outro. E antes a gente era fiel, cara. Eu gosto desse desenho, por causa disso, milhões de vezes. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente diz que a gente tá tendo cada... Primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, estão... E cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara. Você já viu a estrutura do TikTok? Não. O jeito que é o TikTok, você já parou pra pensar? Vocês que tem TikTok... Não, eu já passeei por lá, não gosto de TikTok, mas eu sei como funciona. Cara, ele é muito imersivo. Por quê? Você já viu, ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. É. O vídeo tá na tela inteira, você não consegue sair. Não tem como sair, você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. Se você quiser sair, como quais? Não, não é tipo o Instagram que você tem a DM. Ah, tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase como se você pudesse só ir pra baixo, cara. E aí começam a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu tenho um TikTok que eu divulgo lá os meus cortes. Tem um... Esses dias eu abri uma live lá pra testar e o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático, cara. É mesmo? É, ele... Caramba. É todo um esquema organizado pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Alegre e agradável. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo e gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Quanto que a pessoa consegue ficar no TikTok? Quanto tempo? Horas ou minutos? Cara... Galera, ficam horas ali, cara. Nossa. Eu tenho... Esses tempos eu tava lá em casa tomando um café, eu abri o TikTok pra dar uma olhada, cara. Cara, eu fiquei uns 25 minutos rolando aquela porcaria pra baixo. Cara... É muito da hora, cara. É muito massa. E a inteligência dele é muito foda, né? Muito, muito. 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 Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente tá tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo e, portanto, isso meio que mima o cérebro delas.